Oi, esse vídeo de hoje é especial para você que está começando a cuidar de plantas dentro de casa ou então que já teve lá suas experiências que não foram tão boas assim e você está meio desanimado eu vou te mostrar algumas plantas que são muito fáceis de cuidar esse também é um vídeo para você que está querendo dar uma plantinha para alguém que nunca teve uma plantinha antes ou então alguém que está lá, não está tão animado assim em ter mais uma planta porque errou das primeiras vezes então eu vou te mostrar quais plantas você pode dar de presente para essa pessoa então hoje eu vou dar 6 dicas de plantas para vocês que são muito fáceis de você cuidar e super recomendo para você que está começando com cuidar de plantas por que essas plantas são boas para os iniciantes? é porque simplesmente porque elas são muito fáceis de se cuidar e duras de matar se você acabar errando e é uma coisa e além do mais, todas essas plantas são muito bonitas e vão dar aquele up no visual lá de dentro da sua casa, no seu apartamento ou então lá no seu escritório mesmo vamos lá para a primeira dica de hoje primeira planta que eu super indico que é o Pacová, que é essa planta aqui o Pacová, eu super indico, ela é super bonita na verdade é uma das minhas plantas preferidas porque essa, na realidade, ela foi uma das primeiras plantas que eu comprei não exatamente essa, na época que eu comprei a primeira planta minha eu morava em um apartamento meio pequeno lá e aí eu também não sabia cuidar muito bem de plantas eu não sabia, não tinha muita noção de como é que regava e onde é que eu deixava e no fim das contas eu acabava errando um pouquinho nas regas deixava ela faltando água e mesmo assim ela aguentava bem, viu? ela resistia super bem e também eu deixava ela num canto que não era lá tão favorável para cultivar plantas mesmo assim, ela aguenta e aguenta muito bem inclusive essa planta, o que aconteceu com ela? ela acabou crescendo demais para um apartamento que era muito pequenininho e aí eu acabei tendo que levar o vazinho lá para casa dos meus pais que eles moravam numa casa lá com um quintal e no fim das contas, até hoje essa planta está lá muito grande e saudável, por sinal inclusive algumas das vantagens dele é porque ela aguenta o Pacová ele aguenta umas falhas de rega, por exemplo se você não acertar tão bem assim e também ele aguenta, por exemplo, locais que não tem muito sol direto então ele às vezes sobrevive em locais que não tem nenhum tipo de sol direto que nem o caso de muita gente aí mas o ambiente tem que ser bem iluminado mesmo assim, ele é super flexível e também me diz uma coisa, essa planta aqui, ela é bonita também ela é verdinha, a folha é brilhante, com um aspecto bem tropical ela vai super bem na sala de muita gente olha, porque vocês têm que saber que assim cuidar de plantas é um aprendizado constante eventualmente a gente vai errar mesmo e vai acabar regando um pouquinho de menos um pouquinho de mais, vai colocar num lugar escuro demais ou vai usar o substrato errado mas tudo isso faz parte do aprendizado mas pra você evitar que os primeiros passos sejam um pouco frustrantes é super recomendável mesmo que você comece por plantas fáceis de se cuidar pra então depois você começar a partir pras outras por isso mesmo que continue assistindo esse vídeo que você vai ter uma lista bem interessante de possibilidades pra vocês a segunda planta é uma planta bem diferentona é a pileia eu não sei dizer, na verdade, se a pileia você consegue encontrar facilmente em qualquer parte do Brasil pelo menos na minha região aqui a gente encontra com certa facilidade com vários preços diferentes às vezes você encontra algumas mais baratinhas às vezes umas mais caras mas eu super indico porque ela é muito diferente ela é uma planta que tem umas folhas aqui que lembra aquelas folhinhas que ficam flutuando na água não sei se vocês já viram, assim, de plantas aquásticas é uma aparência bem exótica e mesmo assim ela é uma planta que ela aguenta aí ficar em locais que não tem tanto sol direto e aguenta ficar também com regas e um pouquinho de menos de vez em quando ela é bem resistente eu já vi alguns amigos meus tendo sucesso aí com o cultivo dessas plantas mesmo sendo as primeiras plantas a única coisinha que vocês têm que tomar cuidado é de olhar se nas folhinhas novas dela você tá com problema de coxonilhas que às vezes acontece probleminha mesmo e você tem que dar uma lavadinha nas folhas pra poder tirar elas antes que elas tomem conta a terceira planta que eu vou sugerir hoje pra vocês ela é uma planta bem antiga, inclusive, a Espada de São Jorge essa planta eu me lembro que eu via em vários lugares quando eu era criancinha, inclusive ela era bem popular já lá na casa da nossa avó de qualquer forma, ela é uma planta que continua super na moda e super bonita e ela tem essa aparência exótica aqui que vai muito bem em vários lugares da nossa casa e também, ela é uma planta que é rústica mas é muito rústica quem tem essa planta sabe que ela é muito resistente inclusive, se você pegar uma Espada de São Jorge que é nessa aqui, levá-la pra fora e deixar ela no sol o dia inteiro ela aguenta e se você leva ela pra dentro de casa em um lugar que às vezes não bate sol direto em momento nenhum só que tem que ser bem iluminado ainda assim e essa planta consegue aguentar mesmo assim além disso, ela aguenta erros de rega assim, falhas de rega bem grandes o que ela não aguenta mesmo se você plantar ela, por exemplo, em um vaso sem furos tem um amigo meu, inclusive, que acabou cometendo esse erro a Espada de São Jorge não tava tão boa assim então eu tenho que fazer um furinho embaixo não vai fazer isso, hein? toma cuidado com as regas com a Espada de São Jorge pra não matar ela porque é só isso que ela não aguenta controvérsia à parte sobre o nome dela a Espada de São Jorge a Espada de Santa Bárbara não faz muita diferença nos cuidados é a mesma coisa, beleza? aliás, não se esquece de dar um joinha nesse vídeo pra mostrar que você gostou desse vídeo e se você ainda não é inscrito se inscreve no canal clicando no botãozinho inscrever-se e também no sininho ao lado pra poder receber as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer a quarta planta é uma planta também que, vamos dizer que a gente pode voltar um pouquinho pro passado e lembrar da jiboia que essa planta aqui que também é uma planta que é usada já dentro de casa há muitos anos mesmo mas antigamente lá na época da nossa mãe da nossa avó era mais comum que eles colocassem lá num postinho pra essa planta ir subindo e ela ficava toda alta assim mas essa planta a jiboia ela tá voltando com muita força dentro das casas na decoração tá mesmo muito forte porque ela é resistente ela é muito bonita mas hoje a tendência é outra hoje ele se usa mais a planta de forma pendente em lugares um pouco menos iluminados então eles usam colocando, por exemplo em cima de uma estante eu aqui em casa mesmo eu uso aqui na escada eu deixo na beirada da escada ela vai caindo pra fora inclusive em um lugar que não bate nenhum sol direto e mesmo assim essa planta cresce muito mesmo a diferença é que quando ela tá tomando mais sol ela cresce mais pra cima ela fica ela fica um pouquinho mais compacta mas quando você planta ela deixa ela em um lugar com menos sol direto ela acaba ficando mais pendente mais desse jeito aqui mais espalhada as folhas né ela fica bem legal também dá aquele efeito aí pra sua casa tem algumas jiboias que tem essa folha manchadinha aqui chamada de varegada tem algumas que tem uma folha mais verdinha compacta verdinha escura outras com um amarelinho aí cabe a você escolher qual que é melhor e qual que você encontra pra vender e qual que você acha mais bonita é claro a quinta planta que eu vou falar hoje é uma planta africana de uma aparência aí diferente mas que tá se tornando um pouquinho mais conhecida que é a Zamioculcas é essa planta aqui também você tem versões que você pode manter ela mais compacta que nem essa daqui né e tem como você deixar ela um pouco maior que nessa outra essa é uma outra planta que eu sempre gostei porque eu tinha ela assim foi também uma das minhas primeiras plantas e ela sobrevivia bem naquele cantinho assim que eu deixava que não tinha muita luz também mesmo assim ela crescia lá firme e forte a diferença é quando você deixa ela em um lugar com menos luz ela acaba ficando mais caidinha assim mais com as folhas mais quase pendentes assim né e quando você deixa ela em um local mais iluminado com mais sol aí ela começa a crescer um pouco mais pra cima ela fica com um aspecto diferente mesmo assim ela fica bonita da mesma forma dos dois jeitos essa é uma planta que na época que eu tinha que viajar demais né eu ficava tipo uma semana fora voltava pro apartamento ainda tava lá inteira não acontecia nada com ela tava lá não tava nem pedindo água ainda né sabe como que isso acontece ela além de ter as folhas meio grossas assim que nem essas daqui que você tá vendo ela tem umas batatinhas embaixo da terra parece uns não sei parece uns inhames eu não lembro mais direito mas ela parece umas batatinhas e essas batatas elas também armazenam água então essa planta consegue aguentar bastante tempo sem regras é curioso né eu te convido pra vocês me seguirem lá no instagram em arroba canal cultivando e também eu lembro pra vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos amigas aí nas suas redes sociais pra que elas também possam saber que plantas elas devem cultivar dentro de casa aí sem se frustrar também porque você tem que pensar né se esse vídeo hoje foi útil pra vocês pode ser útil pra eles também a sexta e última planta que eu vou falar que hoje é do asplênio que são essas plantas daqui que hoje é uma das minhas preferidas mesmo porque olha essa folha aqui que é um asplênio que você encontra com mais facilidade você tem outros tipos de asplênio também que nem esse daqui que tem as folhas um pouquinho mais enroladinhas eu tenho um outro que é meio crespo a folha até lembra um pouquinho repolho ou alguma coisa do tipo repolho não alface e esse asplênio aqui que ele é um asplênio meio espiralado ele é diferente né mas por mais que esse asplênio ele seja uma planta que lembre uma salmambaia que eu geralmente não recomendo pra quem é iniciante a salmambaia porque ela é um pouquinho difícil de cuidar o asplênio ele é uma planta mais fácil de se cuidar é mais difícil você errar e ela cresce com mais facilidade ele aguenta melhor é claro o mais recomendável mesmo é você procurar aquele asplênio que tem o mais baratinho o mais popular que nem esse asplênio aqui você encontra com certa facilidade eu acredito que no Brasil quase inteiro em lojas de planta ou então em supermercados mesmo pode pegar dele mesmo que ele você pode ter certeza que é bem resistente mesmo os outros às vezes podem ser um pouquinho mais difíceis de cuidar quanto mais raros eles são o asplênio foi a última dica mas não menos recomendada eu super recomendo ela também bom eu espero que vocês tenham conseguido se inspirar aí descobrir algumas plantas pra você colocar aí cultivar dentro de casa podem procurar se vocês tiverem mais sugestões de plantas me coloca aqui nos comentários pra eu poder sugerir em uns próximos vídeos também pode ser né se vocês ainda estão lá com medo de você começar a cuidar da primeira planta sua tira esse medo pode perder pega alguma dessas plantas aí que eu recomendei hoje e tenta cultivar elas e se você ainda tem dúvidas assiste aí os vídeos que eu falo sobre iluminação sobre os tipos de iluminação sobre a rega e aí você começa a entender melhor esses quesitos que são os principais no cuidado de plantas e você consegue acertar mais já começar mais acertando do que errando tá bom bom espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês até a próxima tchau tchau